Música Miau, prazer, ferdicat, a chitara das arábias. A mais linda do set, o terror das piriguetes. Pode me chamar de marionete. Vim aqui te oferecer o meu chiclete. Ah, muito bom, muito bom, Ferdi. Eu não acredito que você se mexeu assim para uma. Claro que foi para você, para o seu pai que não foi, né? Você gostou, seu louco? Você é um louco, né? Você fica me seduzindo, louco. Louco! Você é louca, gostei, está muito legal, muito legal. Gente, eu sou uma destruidora de héteros mesmo, né? Que bom que você gostou. Só vou, assim, para descobrir que a mulher gata é o filme que o Oma mais gosta. Você está vendo? Assim vai distrair Oma até a Habiba chegar, né? Vamos ver esse filme junto. Vamos, seu louco, vamos. Vamos, senta aqui, senta aqui. Gente, esses homens que Jéssica pega é tudo fluido, né? Eles são fluidos, isso é lindo. Aí, aí, Aladim do Sarah. Rala, 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 rala. Pega o teu tapete voador e mete o pé, brother. Mete o pé, irmão. Ah, calma, calma, calma. Pera, porra. Depois vamos ver filme. Vamos, volta, tá? Volta. Que foca aí de mentira. Gente, isso é. Me vesti de gatinha persa aqui à toa, estou decepcionada. Decepcionada, vais ficar quando souberes o que o Omar falou de ti lá fora. Não, começaste, agora terminas. Falou várias paradas assim. Falou que se você fosse embora, voltasse para o Brasil, um total de zero pessoas e eu senti tua falta, ninguém nem ligado. Viado. Eu tô chocada com isso. Falou que você tem cara de pibe cru e que você não tem talento. Gente, eu não aguento mais ouvir essas coisas. As máscaras estão caindo. Oi, Gê. Dá licença. Você vê. O que é isso? Porra. Aí. Boninho. BBB quiser alguém, porra, para estimular aí a discórdia mesmo, os conflitos e tal, para dar um pei debaixo do edredom, só me chamar. Beleza? O que é isso? O que é isso aqui? Quem é esse na minha cama? Você sai daí? Você tá louca? Você tá achando que meu cama é serpentário? Sai recejando por aí, seu pobre. Eu sou maluco, mas esse quarto não é o serpentário. Quem dorme aqui, afinal de contas, é você. Ai, que serpente. Eu tô cansada, eu tô esgotada. Eu preciso dormir, eu preciso descansar um pouco. Precisa descansar, você precisa ir embora. Juninho tá aí, já chegou. Você falou. Juninho chegando, eu vou embora. Você falou, eu escuta isso. Ai, meu Deus. Juninho, Juninho. O Juninho tá vindo. Ai, o que eu faço? Será que eu vou embora? Ou será que eu, que eu fico e enfrento todas as demandas do nosso amor? O que eu faço? Que amor, amor, a quê? Você é uma bandida, você é uma pistoleira, você é uma buta. Você não ama ninguém, você só aceite fogo pelas pessoas. Olha quem fala. Eu conheço o seu passado, francamente. Põe só pro seu deleite. Eu vou ficar. Eu vou enfrentar esse amor e todas as situações por ele. Jamais passarei fome e vergonha. Você tá louca? Você tá maluca? Você tá carente? Quer saber? Quer saber? Isso tudo pra mim só serve de ânimo, de estímulo, porque com você eu não fico. Mas por ele eu fico. Não, aqui fica nada. Você vai falar com ele, você não vai fazer coisa nenhuma. Você vai embora, aí eu vou sentir falta de você. Pois eu não vou sentir falta de você. Já, merda. Sai pela segunda vez. Fui. Tchau.